Cheguei no meliponário para fazer uma transferência e ia usar uma isca que está dependurada aqui. Mandaguari preta, mandaguari preta muito forte, escapo trigona póstica. Olha aqui, será que já está na hora de instalar umas iscas? Olha a quantidade de zangões. Deixa eu ver se dá para definir. Ó, zangão de escapo trigona xantotrixa, de escapo trigona póstica, deixa eu ver se eu acho algum de bipunctata. Ó, e de bipunctata também, bem no centro do vídeo. Olha a quantidade de zangões. Doideira, partiu mata, moçada. Moçada, ansioso, super ansioso. Na verdade, meu meliponário já foi estreado. Acho que vocês já perceberam que eu coloquei várias caixas, mas eu queria mesmo era já fazer manejos aqui. Faz tempo que eu não trago manejos. Está uma pauleira. Plantei muita coisa. Vocês viram aí, as abelhas já estão enxameando. Bora instalar iscas. Esse ano promete. Não fez muito frio aqui na minha região. Aliás, as abelhas sofreram bastante com termorregulação, muito calor. É um frio não contínuo. Amplitudes térmicas absurdas. Enfim, consegui deixar meu meliponário pronto. Já trouxe um monte de caixas. Na verdade, eu tenho algumas mandaçaias aqui só para esquecer o local. Estou mudando elas lá no meliponário, mas tem um detalhe show aqui. Olha isso. Olha isso aqui. A iraí que a abelha-limão atacou. Elas são tímidas. Acabou de entrar a abelha aqui. Estão super bem. Já não tem mais nada de abelha-limão aqui dentro. Vou abrir um pouquinho. Vai estar um pouco escuro. Não dá para ver muito. Mas olha o monte de iraí aqui. Olha que coisa linda. Olha que show. Não vou abrir mais. Elas estão reconstruindo tudo. Então, o importante é assim. A minha iraí está aqui. Show. As mandaguarias pretas ajudaram. Então, bora lá. Meu primeiro manejo de estreia aqui no novo meliponário. Aparentemente está bagunçado, mas não é não. Ele não vai ficar assim. A ideia são abelhas para produção aqui. Mel, próprio, samburá, ouro líquido, ouro em pasta. Eu acho mal barato que tem muita gente falando ouro líquido agora. Falando ouro em pasta. E realmente, os produtos das abelhas sem ferrão são de outra galáxia. Experimentar um mel de abelha sem ferrão, um samburá, ou usar uma própolis como o melhor imunomodulador. Isso não tem preço. Então, vem comigo. Vai ter muito manejo bom esse ano. Vai ter muita coisa boa. Vai ter muita captura. Muita coleta de material. Eu quero realmente trazer muita produção aqui nesse meliponário. Eu vou espalhar mais caixas. Está meio bagunçado ainda. Estou terminando aqui meu espacinho da minha mini agrofloresta. Mas vamos lá. Sem muitas delongas. Vou começar transferindo uma jataizinha. Abelha do Brasil. Uma das abelhas que eu adoro também. Ocorre praticamente no Brasil inteiro. Já era esperado que essa isca não estivesse muito pesada. Agora é uma época de escassez de recursos na natureza. Vou colocar ela numa caixinha ideal. Se precisar, a gente faz suplementação. Está uma isca muito leve. Eu até pensei que ela estivesse mais pesada. Mas vamos lá. Transferir. Se precisar, a gente ajuda. Se bem que agora já é uma época que está começando a aparecer recursos. Muitas flores já. Muitas ainda não. Mas já tem algumas flores. E como a jataizinha forrageia baixo. Então elas vão com certeza começar a achar uma quantidade de recursos rapidinho. Já estão enxameando inclusive. Com aquele cuidado ao abrir aqui embaixo. É sempre meio preocupante. A gente não sabe se tem alguma surpresa aqui. Então essa isca já está há um tempo aqui no meliponário. Formiguinhas aqui tem bastante. É para ela estar bem formada. Como eu disse. Agora é uma época que realmente as abelhas sofrem bastante. Mas pelo menos está sequinha. O jornal não está molhado. Muito pouca umidade. O saco não estava rasgado. Está um cheiro de mofo aqui. Isso é bem característico para a época. Não fiquei muito feliz. Me parece uma isca realmente fraca. Mas vamos lá. O importante é colocar na caixa. Mas tem bastante abelhas. Já deu para ver que estão sofrendo um pouco termorregulação. Cera relativamente ressecada. Mais um motivo para já transferi-las para uma caixa ideal. Então jataizinha é sempre um manejo bem rápido. Principalmente essas iscas de 3 litros. Como é uma época que, como eu disse, não tem tantos recursos na natureza. É relativamente fácil. Tem mel. Porque vazou um pouquinho de mel aqui na minha mão. Vou passar a faca aqui. Descolando um pouco o alimento da lateral da garrafa pet. Olha, bem com cuidado. Já tem umas abelhinhas aqui. Vou aproveitar e já vou bater lá dentro da caixa. Uma caixinha grossa. Vou bater aqui para que essas abelhas já caiam diretamente lá dentro. Uma caixinha de parede grossa. Pensando em termorregulação. Tem até uma quantidade legal de alimento aqui. Para elas é o suficiente. Passa a faca aqui com cuidado. Sempre fica de olho. Ver se a rainha não está por aqui. Normalmente a rainha fica junto aos discos. Mas não custa ter sempre um olhar mais clínico. Aconselho fazer esse manejo em cima de uma mesa. Como aqui, como eu disse, eu estava ansioso para já começar a fazer manejos. E principalmente aqui no meliponário. Aí eu resolvi fazer dessa forma. Tem até uma quantidade boa de alimento. Então vai dar para realmente fazer uma transferência legal. Com certeza elas vão se virar. Uma cera bem ressecada. Elas estão realmente sofrendo com termorregulação. Abriu até um samburá aqui. Já a taizinha se vira muito bem. Eu vou tirar esse alimento aqui. Vou deixar guardado aqui por enquanto. Eu quero transferir primeiro o ninho. Depois eu coloco esse alimento. Lembrando, procura fazer esse manejo em cima de uma mesa. Porque aí não corre o risco de perder a rainha. Não é comum a rainha sair de onde é para ela realmente estar. Que é em cima dos discos. Agora eu vou tirar a última parte. Eu vou levar até ali perto. Até por segurança. Mas como a cera está um pouquinho ressecada. O disco está bem preso aqui. Passar a faca agora. Desgrudando aqui da garrafa PET. Esse creque-creque é porque está um cerume ressecado. Mas tem uma boa quantidade de abelhas. Eu vi abelhinhas novas aqui. Isso é sempre um ótimo sinal. O ninho já está todo solto. Muitas campeiras. Aproveitar e vou bater já essa parte aqui. Uma boa quantidade de abelhinhas. Volta todo o alimento. Sobrou bastante espaço na lateral. Vamos colocar todo esse alimento para elas. Me parece um genótipo até bom. Porque uma época que tem pouquíssimos recursos na natureza. Ela tem uma reserva até legal. Já a taizinha normalmente sofre. Foi um ano muito complicado. Fez muito calor. E aí ficou uma boa época sem chuva. E essa abelha está super bem. Uma captura relativamente nova. Captura de inverno inclusive. Aqui tem aquele visgo que eu falo. Aquele popular cola em tudo. Leva para elas também. Então achei que ficou uma transferência maravilhosa. Levei todo o cerume que tinha para elas. Todo o alimento. Os discos estão na mesma posição que eu tirei da garrafa PET. Coloquei aqui. Não perdeu praticamente nada de abelhas. Com certeza uma transferência bem interessante. Agora é só colar. Eu estava até com melgueira aqui. Caso precisasse eu já tinha trazido até a melgueira. Como eu disse essa é uma captura que eu não tinha a mínima ideia da força dessa colmeia. Então transferência feita. Caiu aqui o biquinho. Aquela velha regrinha. Vamos transferir o biquinho para a entrada da caixa. Aqui tem muito sinal químico. Isso aqui ajuda demais no direcionamento delas. Com certeza lá onde estava a isca. Aqui não tem muito luxo. Cola ele. Olha ficou perfeito. Ele quer rasgar. Olha perfeito. Eu vou colocar a caixa no local agora. Aí acho que dá até para continuar filmando. Vocês vão ver como é interessante esse biquinho pensando no sinal químico. A caixa estava aqui. Certeza que é só colocar, sair. As abelhas já começam a entender que houve um processo invasivo. Porém está íntegro o ninho. Com certeza eu vou conseguir trazer um bom resultado para vocês no futuro. Já que é para estrear, vamos estrear com dose dupla. Aproveitar e transferir uma escapitotrigona biponctata. Tubuna. Quem não conhece a tubuna ainda, vale muito a pena. Uma escapitotrigona maravilhosa. Produz um mel fantástico. Para mim um dos melhores meles. Se pensando em escapitotrigona. Uma própolis maravilhosa. Com muitas propriedades. Uma própolis que devagarzinho estão fazendo alguns estudos. Olha, me parece até um genótipo bom para própolis. Tem uma bela quantidade de própolis aqui. Sabe o que eu faço com isso aqui? Essa resina maravilhosa aqui. Solução atrativa. Aquela solução que o mel no quintal tem e manda para o Brasil inteiro. É muito feliz. É bom demais ver a galera toda adquirindo a solução atrativa do mel no quintal. Olha isso, resina pura. Isso aqui num bom álcool, meu, captura muitas e muitas abelhas. Olha, uma isca. Olha, começou a destruir o biquinho aqui. Vou guardar ele, que isso aqui é para colocar na frente da caixa. Uma isca meio bagunçada. Não dá nem para entender o que aconteceu. Me parece que o bicho tentou atacá-la na mata. Porque com certeza teve algum furo aqui na parte de cima. Aí elas juntaram essa quantidade generosa de própolis aqui para tentar vedar algum furo. Vou tentar abrir aqui por cima. Ver o que aconteceu. Como é que está a formação do ninho. Olha, está uma isca. Realmente bem bagunçada. Então, de novo, não é o ideal fazer um manejo assim. O ideal é ter uma mesa que aí traz muito mais segurança, traz um apoio. Um pouco de própolis aqui. Isso aqui guarda tudo que... A solução atrativa que não falta no mel no quintal é graças a essa quantidade de própolis. Olha, olha, a isca cheia até aqui em cima. Vou tentar ir abrindo devagarzinho para tentar entender como é que está o ninho. Uma caixinha bem grossa aqui, 18 por 18. Eu já deixei ela com dois módulos, porém eu já tenho mais módulos aqui, caso precise. Vou tentar tirar toda essa lateral. Olha aqui, caixa maravilhosa, 18 por 18. Perfeita para a escapotrigona biponctata, para a nossa tubuna. É excelente. Eu já tenho uns potes ali, caso precise. É sempre bom. Aqui, se estivesse em cima de uma mesa, era bem mais seguro, porque se tivesse que vazar algum alimento, vazaria até em cima da mesa. Estou até com medo. Estou abrindo com muito cuidado aqui, preocupado com a rainha. Olha a quantidade... Olha isso. Realeira caindo aqui. Olha isso. Peguei a realeira sem querer. Vou colocar ela aqui no cantinho da caixa. Se por acaso acontecer algum problema com a rainha, mas olha a quantidade de discos. Olha que genótipo. Com certeza a rainha está por aqui. Olha isso. Que show, hein? Que estreia. Fala a verdade. Moçada, vou ter que dar até aquele tombo aqui, hein? Tombar essa parte para lá. Olha, uma boa quantidade de alimento, hein? Gostei. Alimento aqui, alimento aqui, alimento aqui, aqui. Que show, cara. Escapo Trigona é realmente... Vocês estão vendo o Vilmar feliz, né? É isso aí. O Vilmar é manejo. Mel no quintal gosta disso aqui. Gosta dessa bagunça aqui. Bagunça no bom sentido. Rasga a isca para lá e para cá. Estilete, dá o tombo e é gol. Está parecendo Olimpíadas, né, moçada? Que legal, hein? Realmente o Vilmar está feliz de novo. O Vilmar não é triste, né? Mas mexendo com o Escapo Trigona, o Vilmar é mais feliz ainda. Mexendo com abelhas. Vou até pegar meu pote aqui. Pelo menos a tampa. Tem ceramista ali. Como eu vou ter que dar o tombo aqui, ó. Vou dar aquele famoso tombo. Eu estou, na verdade, preocupado com a rainha aqui. Olha, acho que... Olha só, meu. A quantidade de alimento aqui. Que show, hein? Que isca, hein? Que isca para a estreia, hein? Olha isso. Olha que transferência perfeita. Fala se o cara não é profissional. Segue o líder. Perfeito, perfeito. Continuar cortando aqui. A câmera está até me atrapalhando aqui. Ela não quer nem... Ela está achando tão bonito que ela não está querendo nem deixar eu fazer o manejo, moçada. Minha esposa, maravilhosa. Minha rainha, né? Minha abelha rainha. Me ajuda demais. Se tem esses vídeos maravilhosos no mel no quintal, é graças a ela. A dedicação, a parceria. Olha que transferência show, hein? Olha isso. Mais realeira aqui. Estou tirando aqui dentro. Que se por acaso a rainha tiver... Olha, derramou até um pouquinho de mel ali. Se por acaso a rainha tiver por aqui, se ela tiver que cair, já cai dentro da... Olha, ninho solto, solto, solto. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar apoiado aqui um pouquinho. Ó, bem firme. Deixa eu tentar entender como é que está aqui. Estou querendo colocar essa parte aqui por baixo primeiro. Olha só que mel. Que show, olha. Sai tudo na mão. Elas contribuíram comigo. O manejo meio que improvisado aqui no meliponário. Então, perfeito. Vou colocar essa parte aqui por baixo, que é o que eu gosto de fazer. Chique. Agora, essa parte aqui por cima. Aí, tirar com carinho. Apoia aqui. Olha que show de manejo, hein? Bem devagarzinho. Não pode tombar. Tem que tomar cuidado. Vai que a rainha esteja por aqui. Um monte de realeiras. Olha, o ninho em pé. Perfeito, perfeito. Que show. Agora, vou correr um pouquinho. Tem muito alimento aqui. Eu quero... Aqui não tem alimento. Um pouquinho de células aqui. Já vou levar. Mais um pouquinho de células aqui. Células eclodindo. Isso aqui é vital para a recuperação delas. Olha, muita própolis aqui. Acho que nem vai dar para levar tudo essa própolis. Fazer aqui, porque aí... Olha a quantidade de abelha, meu. Que show, hein? Nossa, que transferência, hein? Que espetáculo. Olha, tem uma boa quantidade de alimento aqui. Eu vou levar esse bloco já. Não rompeu nada. Olha, está contribuindo até com isso. Não rompe nada. Olha, o formato dos discos. Olha, é perfeito ali. Então, deixa eu ver se tem mais alimento aqui nessa parte. Olha, tem mais um bloco de alimento aqui. Se der, eu já vou levar esse bloco para elas também. Olha, é perfeito. Saiu transferência cirúrgica. Elas colaboraram comigo nesse manejo, hein? Já que ia ser no meliponário, elas falaram, vamos colaborar com o pai para ficar um manejo perfeito. Estou só tentando encaixar aqui de uma forma que não estrague nada. Deixa eu ver se dá para colocar. Olha, se dá para colocar daquele lado ali. Acho que tem mais espaço. Agora, eu abro aqui um pouquinho. É isso. Quero fechar. O que eu gosto é isso. Pouco espaço. Eu adoro pouco espaço para que o termo regule muito bem. Agora tem, vou até ter uma boa quantidade de alimento aqui. Eu vou colocar dentro de um potinho. Não vai precisar nem levar. Vou guardar tudo isso aqui, porque tem que sugar, moçada. Tem muita abelha aqui. Não pode perder. Tem uma boa quantidade. Tem um bloco de própolis aqui. Uma boa quantidade de abelhas. Vou deixar tudo aqui. Com certeza aqui tem abelhas que não mapearam ainda. Aqui tem que ser um trabalho de sugar. Abelhinha por abelhinha. Se quer um manejo mais perfeito, faz desse jeito. Tampo aqui. Deixa tampado aqui. Agora já vou fechar a caixa. Derramou um pouquinho de mel. Às vezes acontece. Mais disco íntegro, íntegro, íntegro. Fechar logo. Eu já deixo capturar as campeiras. Bem com cuidado. Não sacrificou nada de abelhas. Agora é só colar. Cola a fita aqui. Toma cuidado que sempre vem uma abelha ou outra embaixo da fita. Jogo rápido. Captura as campeiras. Com certeza aqui. Vamos sair daí. Isso. Sai daí que... Chique. Chique, chique, chique no último. Adorei o manejo. Já tinha mais módulo aqui. Como eu disse, se precisasse. Fecha com carinho. Vamos colar o bico aqui. E ela já começa a entrar. Moçada. Adorei, adorei. Voltei. O vilmar voltou. Manejo. Esse ano vai ser um ano maravilhoso. Vou capturar muitas abelhas. Vou transferir. Vou coletar. Vai ser doideira. Esse ano... A giripoca vai piar. Pode ter certeza. Ó. Chique, chique. Então, moçada. Vou arrumar aqui. Já está de tarde. Fiz esse manejo domingão. Já está... Dá um look ali. O sol já está indo embora. No meliponário. Muita mata. Aqui é tudo que eu gosto. Então, não pedi no vídeo inteiro, hein. Aquela inscrição no canal. Dá um joinha. Ajuda muito. Faz com que o YouTube entregue mais esse conteúdo maravilhoso. E, com certeza, logo, logo, trago mais vídeo. Tchau. Fica com Deus. Obrigado. Obrigado, moçada. Pois é. Mais um manejo. Voltei. Eu... Sei que eu estava em débito. Não deu tempo, moçada. A pauleira... Olha, ali atrás está o meu pequeno espaço. Vou fazer uma mini agrofloresta ali. Picotei isso aí tudo na mão. Eu imagino que deu uns 150 metros. Meu, pauleira. Pauleira. Fofar essa terra toda. Aí joguei alguns compostos. Tudo pensando em produzir um pouquinho do meu próprio alimento. Muita matéria orgânica. Ali vai ficar um local maravilhoso. Eu quero, no futuro, poder trazer muito, mas muito alimento saudável para mim, para a minha família. E quero poder compartilhar com vocês também o que é princípios agroflorestais, o que é agroecologia. É claro que... Ai, está meio escuro já. Eu vim fazer esse manejo nos 45 do segundo tempo. Eu estou tipo locutor, bem rapidão. Mas eu estava muito ansioso para transferir essas abelhas. Eu estou... Olha, tem tubuna por aqui. Estou um pouquinho longe do meliponário e tem tubuna aqui. Mas eu estava bem ansioso para já começar a fazer os manejos novamente. Eu não vi a hora. Cara, é o que eu gosto. É o DNA do mel no quintal. Coletar produtos, então, é o que, de fato, corre na minha veia. Claro que sempre de uma forma racional, respeitando o bicho. Eu brinco que não tem como você explorar as abelhas. Se você explorar as abelhas, elas não vão te dar praticamente nada em troca. Então, é saber respeitar o bicho, entender. Tentando pegar foco, está ficando meio escuro já. Eu digo que quando você entende a abelha, quando você respeita a abelha, com certeza ela te dá muito, mais muito em troca. Mas isso, fica com Deus. Adorei mais esse manejo. Agora é só a abertura da porta. Logo, logo vai ter muito mais coisa legal. Logo, logo eu vou trazer muitos conhecimentos, muitos aprendizados. E, meu, compartilha comigo aí o teu problema, qual abelha que você quer começar a criar, qual que é a tua dificuldade. O mel no quintal adora compartilhar experiências, adora ensinar. E não tem essa de guardar para o final, não. E, sei lá, vocês sabem o que eu ia falar aí. Mas, vamos embora. Fica com Deus. Um beijo no coração. E, sei lá, vocês sabem o que eu ia falar. E, sei lá, vocês sabem o que eu ia falar.